Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios, hoje é o segundo episódio, no episódio passado eu falei um pouquinho da minha história e hoje é dia da Val contar um pouquinho da história dela. Se você quiser acompanhar a gente, a gente está todas as sextas-feiras aqui no YouTube e também no Spotify para você escutar durante o seu longão, Val. Muito bem, Dudu, muito bem. Hoje é a minha história, mas não é a história de vida, quer dizer, tem um pouco de vida também no meio, mas é principalmente sobre essas medalhas aqui de maratonas que eu fui conquistando e eu queria contar um pouquinho sobre essa história. É isso aí. Hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre corrida, maratonas, então se você curte esse assunto, tenho certeza que você vai ficar ligado até o final, né, Val? Mas tem muita... é aquela coisa, maratona é quase que uma novela, né? Tem drama, tem ação, tem desistência, tem retorno. Não é só sobre corrida, especificamente corrida, mas sobre todas as emoções que envolvem você treinar, preparar e completar uma maratona. Eu acho que isso que encanta na maratona, né, porque todo mundo vai ter uma história para contar, seja uma história de dor, de treinamento, superação e cada um tem a sua própria história e é isso que a gente vai fazer hoje, né, você vai contar da sua experiência com essas maratonas que são consideradas as maiores do planeta Terra. Exatamente, Dudu. E eu vou começar pelo fim dessa história, tá, e a gente volta para o começo. Por que pelo fim? Porque ontem, exatamente ontem, eu paguei a minha inscrição para poder participar da última das Six Majors, né, que para mim vai ser Tóquio, a última maratona. Eu estava inscrita desde 2019, mas por conta da pandemia, essa prova foi cancelada, foi a primeira Major cancelada e, na sequência, tudo parou, né, foi naquela semana a gente estava embarcando e já foi cancelado dali. E aí, desde então, eu estou esperando para poder participar dessa corrida. E assim, Dudu, por que eu vou pelo fim? Porque coisas incríveis aconteceram. E, ah, deixa eu te dar um toque. A hora que você for escutar esse podcast, não escuta julgando, assim, de acordo com aquilo que você vive na sua vida, tá, deixa como se fosse uma tela em branco, escuta a história sem criar conceitos ou pré-conceitos. Porque eu entendo que coisas muito mágicas aconteceram nesse processo todo e que, para as pessoas que são muito céticas, que não acreditam muito, elas falam, ai, não sei. Mas foram tantas coisinhas que foram acontecendo nesses anos todos que me fizeram abrir muito a cabeça. E aí, eu quero compartilhar com vocês essa, é algo que é muito pessoal, é meu, mas que eu tenho certeza que você, aplicando e colocando isso na sua vida, você vai perceber que isso pode acontecer pra você também, tá. Então, ontem, isso, eu fiz a minha inscrição, né, e essa inscrição pra maratona de Tóquio, ela veio de forma muito especial, porque eu, eu vinha treinando em 2021 pra 2022 pra correr a maratona de Tóquio, mas eu não tinha inscrição, eu não sabia se ia acontecer, eu tinha um convite da ASICS pra correr a maratona, de 2019 pra 2020, né, na verdade o ano de 2020, que ele não existia mais, então eles teriam que me convidar novamente, e o convite até veio, mas veio assim, ah, você vai precisar ficar 15 dias no Japão antes, ia ficar muito caro, muito em cima da hora, e eu acabei optando por não fazer. Só que pra não perder o ciclo, eu falei assim, eu vou pra Barcelona, né, a gente começou a procurar, que provas tem aqui no primeiro semestre de 2022 que eu poderia participar? E eu já vinha treinando muito forte, eu falei, eu quero ir, e quero ir buscar uma maratona abaixo de 3 horas. Acho que é importante você falar assim, são duas coisas diferentes, são dois desafios diferentes, são, você tem a maratona, completar as 6 majors, né, que pra quem não sabe é Boston, Tóquio, Londres, Chicago, Nova York e Berlim, né, não necessariamente nessa ordem. E outra coisa pra você... Eu ia falar, na verdade, sobre isso, eu ia falar como foi pra mim. Mas outra coisa pra você é fazer subir 3 horas na maratona. É, eu sempre quis fazer subir 3 horas, eu tentei em Berlim, não consegui, eu fiz 3 horas e 2 em Berlim, mas quando eu comecei a procurar pra fazer uma maratona, pra não perder esse ciclo de Tóquio, eu, nós escolhemos Barcelona. E aí, quando eu escolhi Barcelona, eu falei, eu vou treinar e eu vou fazer abaixo de 3 horas. Eu fiquei com muito medo de não conseguir. E um dia eu acordei de noite e vi no relógio 2 horas e 59, e aí eu acalmei meu coração, porque eu tava há umas 3 semanas antes, ela não vai dar, antes de embarcar, né, não vai dar, não vai dar. Tem um monte de trabalho, coisas pra acontecer lá também, porque a gente fez um trabalho pra ex, fez um trabalho pra adidas, só depois é que eu fui correr a maratona, né, então a gente ficou 3 semanas antes da prova lá na Europa, trabalhando. E eu falei, nossa, vai atrapalhar tudo. E aí, quando eu olhei pro meu relógio, eu acalmei meu coração, porque eu falei, confia. E eu tava perdendo realmente o sono, sabe, acordando, acordando. E quando eu vi, eu falei, meu, 2 e 59 de madrugada. Eu falei, cega, vai dar certo, né. E eu conquistei 2 e 55. Então, foi muito melhor até do que eu imaginava, do que eu tava imaginando pra uma prova. E eu contei tudo isso, por quê? Porque pra eu poder ir pra Tóquio, eu teria que ter um convite da ASICS. Esse convite aconteceu. Mas, eu também fiz uma inscrição, a Tóquio, ela tem uma forma de você se inscrever, de que 25 mulheres e 25 homens podem usar o tempo da maratona pra poder se inscrever e ter uma vaga. E se chama Run As One. Eles fazem, eles escolhem essas pessoas de acordo com o tempo. E aí, uma conhecida mandou uma mensagem, falou, Val, você já se inscreveu? Porque o seu tempo é muito bom em Barcelona. Eles, com certeza, você vai ser aceita em Tóquio. E aí, eu fiz minha inscrição e eu fui aceita. Então, assim, quando eu fui, quando eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido selecionada, eu falei, caramba, Barcelona veio pra poder, pra eu conseguir esse tempo, que eu queria muito, e me colocar em Tóquio. E, muito mais, não tô desmerecendo jamais o convite, muito pelo contrário. Mas, sabe quando você entra com aquela sensação de, é meu, eu mereci estar aqui? Eu fiz tudo que eu podia fazer com toda a força do meu coração pra estar aqui? Então, é... E, realmente, né, essa energia toda foi transferida pra Tóquio. E aí, ontem, fazendo minha inscrição, eu já falei assim, caramba, que sensacional, porque eu vou conseguir fechar, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou fechar essas majors com Tóquio. E saindo de uma forma muito especial, né? Então, eles chamam de semi-elite, né? Então, tem, tem, larga um pouco mais à frente, tem todo um diferencial. E isso trouxe muita esperança pra mim, de conseguir fechar. E é interessante que a gente faz planos, né, no caminho. A gente faz planos e a vida dá risada, né? A vida ri. Porque não adianta a gente fazer planos que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, na hora certa. Eu tenho certeza absoluta que essa prova vai acontecer na hora certa, no momento certo. Onde eu já não tenho mais aquela cobrança de fazer as três horas, né, abaixo das três horas. Lógico, isso ia acontecer maravilhoso. Mas sim aquela coisa de treinamento, de nervoso, de tem que acontecer, de... Não, eu só vou lá pra fechar, né, a minha major. E trazendo muita esperança pra mim, né? E o Edu falou, né, das quais... O que que é? Afinal de contas, o que que é essas Marathon Majors, né? Como que é isso? Essas Maraton... As World Marathon Majors é um campeonato, na verdade, entre os maratonistas. E ela era formada por Berlim, Nova York, Chicago, Londres e... Peraí. E Tóquio foi a última, na verdade, né? Então, Boston, Chicago, Nova York, Londres e Berlim. Assim, Tóquio foi a última a entrar. Tóquio entrou em 2014. E... E era uma competição entre os maratonistas, as pessoas corriam. E em 2016, eles criaram esse... A Six Star, que é a mandala, em que você tem todas as... As medalhas ali estampadas. E todo mundo que completar esse... Esse ciclo, né? Se todas as maratonas recebe no final. Você se cadastra no site da Abbott, né? Da... Abbott é o patrocinador. Abbott é o patrocinador. É... Como que é o site? Lá é... Six Majors, acho que você vai... Abbott World Marathon Majors. Então, você vai lá no site, cadastra, faz o seu cadastro, né? Eles têm lá todos os tempos, né? Você vai preenchendo o teu nome, coloca os tempos lá e faz o pedido e indica qual é a prova que você vai... A última das seis que você vai correr e eles te entregam no final. Então, desde 2016. Tem prazo para completar Six Majors? Não tem prazo para completar. Você pode... Só a do Japão, se você fez antes de 2014, que foi quando ela entrou, você tem que novamente fazer. Todas as... Eu corri em 2013, no Japão, você tem que fazer novamente, né? E a primeira que eu fiz das Majors foi Boston, em 2016. Que foi quando pintou, realmente, quando iniciou esse projeto e eu falei, poxa, eu quero fazer. Eu quero... Quero correr todas essas maratonas. Mas, assim, Edu, quando eu corri em 2016, Boston, eu corri duas maratonas. São Paulo, São Paulo, Rio. No Rio, eu queria muito o índice para poder correr em Boston, porque Boston é uma das... Ela precisa... Você precisa ter índice para correr essa prova. Você precisa ter um tempo muito bom, qualificar ali para poder entrar de acordo com a sua idade. Você tem a categoria por idade e você consegue entrar. No meu, era três horas e vinte e cinco. E eu fiz três horas e vinte e cinco no Rio de Janeiro. E eu cheguei a ter câimbra no Rio, mas a questão... Eu estava no 37 e eu tive câimbra. Eu tinha tanta certeza que eu queria ir para Boston, que eu levantei com câimbra e continuei e terminei a prova em três horas e vinte e cinco. No Rio, eu já queria fazer três horas e quatorze e eu não consegui. E em Boston, eu não fui bem. Foi uma maratona muito cansativa, porque as pessoas falam que Boston é só descer. Na verdade, não é. Sobe e desce. Então, você tem um sobe e desce o tempo todo e isso é cansativo, né? Você tem... E muitas pessoas. É uma prova muito, muito, muito cheia, né? Você tem que... Ou você larga muito lá na frente. Eu já estava no meio, né? Três horas e vinte e cinco. E Boston larga de outra cidade, não larga de Boston, né? Você larga de... É uma cidadezinha pequena. É, Hampton, Hampton. É uma cidade pequena e você passa como se fosse por vilazinhas, assim. São casinhas, sabe? Você vai passando por casinhas até chegar na cidade, né? Em Boston mesmo, né? Geralmente, o pessoal deixa Boston para ser a última, né? Porque é uma das provas que a maioria das pessoas acabam entrando por índice. Não necessariamente é a forma de entrar em Boston, né? É uma das formas. Isso. Porque você pode entrar por convite de patrocínio, pode comprar a inscrição, a viagem por agência de turismo. Pode... Como é? É... Caridade. E o índice que uma grande parte, talvez a maioria das pessoas acaba se inscrevendo por índice, né? E Boston é a mais antiga das maratonas, né? Então, ela é uma maratona que, para os americanos, ela é muito especial, né? Então, ela foi a primeira maratona não olímpica a acontecer, né? Então, tem histórias, assim, que... Ela é com muitas histórias, né? É uma maratona muito desejada pelos americanos. Inclusive, tem pessoas que, às vezes, tentam burlar os índices, né? Tipo, ah, uma pessoa corre com o número da... Põe uma outra pessoa para correr para poder conseguir o índice. Então, tem gente que fica olhando quem são as pessoas e tal para não permitir que... Quem não mereça não esteja lá, sabe? É muito louco isso. Inclusive, teve um brasileiro que fez isso. Você sabia disso? Um brasileiro foi bem feio. Cortou caminho em outra prova para conseguir o índice. Cortou caminho em Chicago para poder... Foi Chicago cortando o caminho, conseguiu o índice em Boston. E aí, o pessoal lá foi buscar e viram que ele... Os fiscais da internet. Os fiscais do peixe alheio. Mas, nesse caso, foi muito... Tem uma galera lá, é sério. A coisa é séria. Não, mas acho que tem um perfil, acho. Tem um perfil que fica procurando. Eles são bem, assim... E eu estou falando um caso, mas eles pegaram vários já, de pessoas que cortam o caminho. Aí, saiu assim, Val, mas por quê? Não faço ideia. Não consigo entender o que... Você fala assim, mas não consigo entender, não consigo julgar também. Eu fico pensando, o que passa na cabeça das pessoas? Não sei. Não sei. Talvez por achar que é uma medalha importante, mas... É o que eu sempre digo, gente. Não é o fim. É a jornada. A jornada, até chegar lá, é o que conta numa maratona. Por que uma maratona é tão especial? Não é o dia da prova. É o que você passou, quem você se tornou até chegar lá. E isso é muito forte. Quem é que você se tornou para chegar até esse ponto? E quando eu fiz Boston, eu tive... Então, assim, a primeira prova que eu fiz não foi uma prova internacional. E eu até indico isso para as pessoas. Eu falo, se você vai fazer uma prova, uma maratona, se você tiver condições, ótimo, vai. Quem sou eu para falar qualquer coisa. Mas faça primeiro uma mais simples, porque senão você nunca mais vai querer fazer uma prova em casa. Porque São Paulo é muito difícil. Não tem torcida, não tem toda aquela animação. E são provas muito especiais essas internacionais. Não essas, essas daqui. E Boston, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu vi... Sabe, tinha um corredor no chão, desenhado no chão do aeroporto. Toda cidade se prepara para receber as pessoas. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Mas eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro. Mas na época você já sabia a grandiosidade que era Boston? Ou muito por falarem em Boston, você se inscreveu na prova? Muito por falarem em Boston. Muito porque, assim, existe... Eu estava há pouco tempo correndo, na verdade. Alguém te falou? Alguém me falou. Aí eu comecei a pesquisar. Você lembra quem falou? A primeira vez que você escutou assim, nossa... Não lembro quem foi a primeira pessoa. Mas eu escutava as pessoas falando. Porque não é um local turístico, né? Se você for ver, é mais fácil a pessoa pensar em maratona de Nova York. Maratona da Disney aqui no Brasil é bem popular. Não, a maratona de Boston pintou na minha cabeça desde na maratona do Rio. Eu estava na largada quando o pessoal começou a falar, então, aqui dá índice, né? Aí eu falei, caramba, na largada. Eu falei, caramba, aqui é verdade, aqui dá índice. Eu falei, quanto que dá no meu? Ah, o seu é 3,25. Eu falei, ah, eu vou fazer 3,14 e vai dar. Porque eu queria fazer 3,14 no Rio. E aí, quando eu tive câimbra, eu comecei, cara, você precisa terminar para poder fazer o seu índice, né? E aí eu fui até o fim com muita coragem, assim, sabe? Não, eu vou terminar, eu vou terminar. E aí, quando eu fui treinar para Boston e fui correr essa maratona, foi muito complicado para mim. Porque eu não tinha grana, assim, né? Eu tinha uma cabeça de que se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Então, eu não tinha uma reserva de emergência, eu não tinha uma ideia de, ah, eu vou guardar para viajar para uma maratona. Eu guardava as coisas que eu guardava, se a reserva que eu tinha era para alguma coisa, assim, comprar um carro, fazer uma viagem mais próxima, uma viagem internacional. Mas, para manter a casa, não tinha aquela coisa, ah, eu vou viajar para correr, né? Não tinha, na minha consciência não tinha. E quando eu terminei Boston, eu falei, eu quero fazer todas. Eu vou fazer todas as majors. E já lá em Boston, eu tinha certeza que Tóquio ia ser a última e ia ser a mais difícil. Eu sabia disso. Tanto que quando eu tinha a inscrição de Tóquio, em 2019, duas, e aí eu abri mão da que eu tinha feito por caridade e aceitei o convite da ASCIS, eu falei, cara, isso está muito fácil. Eu tinha certeza que Tóquio ia ser muito difícil. E, no fim, veio uma pandemia nessa história, né? Quando você decidiu ir para Boston, antes da gente partir para as outras provas, como é que você fez para juntar esse dinheiro, se você não tinha ele? É, eu tive, eu fiz duas coisas, né? Toda parte de aéreo e hotel, quem fez o apoio, o patrocínio, foi uma agência de viagens. Eu falei, isso tem uma coisa muito interessante. Desde, hoje eu trabalho com isso, mas desde lá atrás era 2015, né? 2015, eu já tinha o Instagram, eu já usava para divulgar os treinos, eu já, na época, eu tinha contato com algumas marcas que me mandavam tênis, né? A Adidas me mandava tênis e a ASICS me mandava tênis, já em 2015. Já tinha participado de algumas provas com a ASICS, né? Golden Forte, tinha ido para o Rio, tinha ido para alguns lugares, mas não era forte ainda, essa coisa de, sabe, rede social, de influenciadora digital, era permuta. Então, eu fui, eu bati, bati na porta da Adidas, bati na porta da ASICS, não, da Adidas. Fui lá, perguntei se poderia, porque a prova era da Adidas, né? Ainda é. Ainda é. E fui perguntar se não poderia ter nenhum apoio, que eu faria conteúdo e tal, né? Já naquela época, 2015. E não, não deu, tal, não deu certo. Mas a agência deu certo, eles toparam. E aí, eu fiz para o blog deles, falei como foi a prova. E, na época, até eles queriam começar a trabalhar com isso, mas acho que acabou não dando certo. Porque é um caminho muito específico, né? E já tem agências que trabalham com isso, que são muito boas, muito fortes, né? Mas eles me apoiaram. Então, foi assim, porque era muito caro, né? Então, era, eu lembro, sei lá, não lembro agora. Mas era, e aí eu também fiquei no quarto junto com uma amiga minha. Eu dividi o quarto e tal, e deu certo. E eu entendi que, assim, para eu poder fazer essas provas, eu teria que fazer algo a mais. Eu teria que trabalhar. E eu nunca, e eu sempre pensei assim, gente, desde lá de trás. Desde quando eu era pequena, assim, quando eu treinava taekwondo. Eu falava, meu, eu consigo fazer disso um negócio. Negócio no sentido de, vamos fazer uma troca. De patrocínio, né? De apoio. E aí, eu comecei a pensar dessa forma, tá? Eu comecei a pensar dessa forma. Falei, poxa, eu tenho que trazer, conseguir divulgar isso daqui. E é isso que eu fiz para Boston. E quando ir de Boston para Chicago, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a Nike me chamou para virar atleta deles, né? Atleta influenciadora, não atleta profissional, mas uma influenciadora, né? Então, eu recebi equipamentos deles e participava de treinos do NRC em 2016, né? Então, nesse período. E aí, em um dos treinos de 2016, eu terminou o treino. E aí, a Beth, que era gerente de marketing da Nike, terminou o treino. E ela falou assim, para mim, se você pudesse fazer uma maratona, né? Agora, nesse segundo semestre, qual que você faria aqui, né? Aí, eu falei, ah, não sei, talvez Buenos Aires, né? Comecei a pensar, né? Pô, segundo semestre, não sei. Ela é de Chicago, o que você acha de Chicago? Aí, eu falei, poxa, era muito legal, hein? Aí, ela, então vamos, vamos para Chicago. Bem assim, então vamos. E aí, eu lembro que eu comecei a chorar mesmo. Eu sentei assim no chão e comecei, não acredito, porque mais... É uma major, nossa, que legal, quero ir, quero ir, vamos, vamos, vamos. Era agosto de 2016, ou seja... Eu tinha dois meses para treinar. Eu tinha dois meses para treinar. E aí... Foi no mesmo ano de Boston? Foi, 2016. E aí, eu falei ali que eu ia fazer 3 horas e 14. Por que, Val? O que você fez em Boston? Você lembra? 3 horas e... 41... 49... Eu nem lembro, preciso olhar. 3 horas e muitos. 3 horas e 40, alguma coisa. E... Que não é feio, nem errado, nem nada, mas eu quebrei. Não, para quem queria fazer 3 e 14 no Rio... É, quem queria 3 e 14 no Rio e depois em Boston... Em Boston seria, sei lá, 3 e 25, vai. É. Aí, Chicago, eu falei que eu ia fazer 3 horas e 14. E olha que interessante, no avião, eu encontrei o Marcos Paulo... Reis. Indo. É, o Marcos Paulo é um reis. Eu encontrei ele no avião, indo para Chicago. E aí, ele falou assim, eu encontrei com ele e tal, e... E ele falou, e aí? Eu falei, e aí que eu vou fazer 3 horas e 14. Ele, ah, muito forte, hein? Eu falei, não, eu vou fazer 3 horas e 14. Eu estou indo para Chicago para fazer 3 horas e 14. E... E aí, que... Quanto que é aqui, Dudu? 3, 14 e 28. Pá! No meio. Martelado. 3, 14 e alto. 3, 14 e 28. 3, 14 e 28. Deu quase 3, 14 e 30. Dois segundos para dar bem no meio. E... E assim, eu fui muito pedindo isso. Por isso que eu falo... Que quando eu falo para manter a mente aberta, é que tudo pode... Tudo que a gente imagina, tudo que... Sabe aquelas coisas do segredo? É... É real? É. Parece uma loucura, mas é verdade. Mas você não acha que... Tá, eu entendo esses negócios, já vi o filme do segredo, já li o livro. Mas você não acha que é mais, assim, de você focar em algo que você quer muito e correr atrás disso? Ah, sim, lógico. Porque eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, eu... Às vezes não, muitas vezes eu me incluo nessa, assim, que a gente fica... A gente não sabe o que realmente a gente quer. E daí, quando você não sabe o que você quer, você não consegue mirar naquele objetivo, né? Às vezes as pessoas acham que elas têm um objetivo. Ah, eu quero correr na Disney. Mas eu também queria correr em Nova York, queria correr em Boston, queria correr em Porto Alegre, correr em Buenos Aires, sabe? Não é aquele negócio, eu foco, assim... Ah, eu quero correr na Maratona de Chicago. Eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Exatamente isso, Du. É você, quando você define algo para você, o que quer que seja, nada pode te tirar desse caminho. Não significa que você vai conseguir na primeira, como foi o meu caso. Não consegui no Rio, não consegui ir em Boston, só fui conseguir em Chicago, e porque eu estava em treinamento. Eu falei, eu vou fazer isso aí em algum momento, eu vou continuar treinando. Quando pintou a oportunidade, eu falei, sou eu, tô aqui. E aí, eu costumo dizer o seguinte, que o telefone vai tocar. Você precisa estar pronto. A maioria das pessoas, ela espera a oportunidade de chegar, para depois ela querer se preparar. Não existe isso. Você tem que saber o que você quer, e já se preparar firmemente para quando ela pintar, você falar, sou eu. Sou eu, eu te chamei. Eu estava esperando você chegar. E é isso que aconteceu em Chicago. E foi muito louco, que assim, eu tenho uma foto que eu estou chegando, e que eu estou gritando, assim, Obrigada! Porque eu não consigo... Meu relógio se perdeu no... No Chicago ele se perde. Ele se perdeu. E eu chego gritando, assim, obrigada, numa emoção. E eu sou capaz de sentir, assim, eu fecho o olho, eu consigo lembrar e sentir a sensação de descer. Porque eu registrei aquele momento de descer a rua gritando, assim, obrigada, obrigada, obrigada. Porque eu tinha certeza que eu tinha feito 3 horas e 14. Aí eu cruzei a linha, peguei a minha medalha, eu só fui ver o quanto eu fiz, exatamente o tempo, depois de um tempão, assim, mas eu tinha certeza, foi 3 horas e 14. Meu relógio não estava 3 horas e 14, mas eu sabia. E aí, quando eu peguei, falei, vi o tempo, eu fiz questão de registrar. E mais uma vez, né, porque eu tenho... Mais uma vez, o universo se mostrou fiel ao que eu pedi. Então, eu pedi, eu me preparei e eu recebi. É assim que funciona. E muitas vezes não acontece porque você não está pronto ainda. Porque tem que acontecer um monte de coisas para você poder chegar nesse preparo. Então, Chicago e Boston, que aconteceram em 2016, foram muito fortes. Só que aqui a gente tem uma pausa de 2016 para 2018, que é eu fiz em Nova York. Eu sempre senti durante a minha vida que eu tinha uma energia muito forte, muito, 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 muito forte, de realização, de levar pessoas comigo, natural minha. Uma coisa, assim, de... Não sei te explicar exatamente o que é, mas é uma energia minha, de alegria, de... Só que eu também tinha um outro lado que me prendia. Então, eu ia muito na onda dos outros. Se as pessoas falassem que, ai, que bobagem, eu falava, é verdade, é bobagem. E abandonava. Eu não tinha muita disciplina e constância. E eu não sei exatamente, eu não sei o que era, mas alguma coisa em mim era, me puxava muito para baixo, sabe? E aí, nesse momento, nessa parada aqui, em 2017, foi... Eu era casada e o meu marido começou a ficar doente. E muitas coisas muito ruins aconteceram em 2017. Que foi exatamente o momento em que as coisas começaram a dar... Ele perdeu o trabalho no final de 2016 para 2017. Então, isso foi muito difícil. Eu comecei a sustentar a casa sozinha. E... Aí, novamente, a ideia de correr e de se dedicar à internet, para mim, era um negócio muito... Porque eu não ganhava nada com aquilo, né? O que eu ganhava? Nada. Experiência, tênis. Então, ficou muito pesado, assim. Poxa, será que eu dedico ao meu trabalho para poder sustentar a casa? Ou eu dedico a esse sonho de completar, de viver de corrida que, na verdade, não estava me dando nada? Então, e eu comecei a dar muito foco para isso, mas não de uma forma boa. De uma forma muito pesada, de querer competir, de querer estar ganhando, de querer estar no pódio, de querer... Isso ficou muito pesado. Olhando para trás, eu tenho essa consciência. Mas, como eu digo, é tudo experiência, né? Nada é erro. Tudo a gente... Não é erro, é experiência. A gente aprende. Eu olho para trás e falo, puxa, hoje eu teria uma outra postura. Aquilo tudo me ensinou. E em 2016 para 2017, 2017 para 2018, eu fui para a Disney. Eu fui no final do ano, 2017 e 2018, eu fui para a Disney. E voltando no último dia do ano, em 31 de dezembro de 2017, eu assisti o filme A Beleza Oculta. E eu já tinha assistido várias vezes esse filme. É um filme com Will Smith e eu já tinha visto várias vezes, mas teve uma fala ali no meio que me marcou muito. Que é a morte, fala para a mãe, a mãe perdeu a filha. E ela fala assim, não se esqueça de perceber a beleza oculta. E o meu marido estava doente, né? O Edu estava doente. O meu marido falecido chamava Eduardo também. E ele já não estava bem ali, mas eu tive a certeza que ele estava com uma doença muito séria. E quando eu escutei isso, eu falei, não se esqueça de perceber a beleza oculta. E aí eu pensei, nossa, vai vir uma coisa muito séria nesse próximo ano e que eu vou, não, em 2018, que eu vou precisar enxergar a beleza oculta. E aí realmente veio, em janeiro veio o diagnóstico que ele tinha ela, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa do neurônio motor. Então a pessoa perde, o neurônio motor ele é responsável pelo movimento. Então tudo que você faz de movimento de braço e tal, que pra nós é um movimento automático, na verdade ele é gerado por neurônios motores, que com a sua carga de energia, né, entre um e outro, ele faz isso acontecer. Ele perdeu todo esse movimento, do começo do ano, janeiro de 2018, até agosto, que foi o tempo que ele ficou acamado, ele perdeu todo o movimento. E aí, Edu, aconteceu um negócio muito louco, porque quando o médico me deu o diagnóstico, eu falei, meu Deus, eu vou ter que carregar tudo nas minhas costas, né, eu vou ter que dar um jeito de ajudar o Edu, ajudar a Duda, ajudar todo mundo. E como que eu vou fazer? Eu falei, pra ajudar todo mundo, eu tenho que me ajudar. Eu preciso, eu estar bem. Porque se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem. Ficou muito claro pra mim. E eu vi também nas estatísticas, né, que o cuidador, 70% dos cuidadores, ou eles morrem, ou eles desistem. Porque é muito pesado. E eu falei, eu não vou, eu falei assim, eu não sou a maioria. Eu sou diferente das pessoas. Eu tenho uma energia, eu vou usar essa energia pra levantar, pra fazer esse movimento. Eu vou assumir isso daí. E aí, a corrida virou a minha terapia. Então, eu já não corria mais pra ganhar, pra competir, eu corria pra sobreviver. Foi um momento que eu falava assim, esse momento eu corro. E sempre pensando, se mantenha em movimento. Eu escutava isso quase. Mantenha em movimento, continua correndo, corra para sempre. Fica, se mantenha em movimento. Porque esse movimento vai te levar a algo muito maior. Só que você tem que estar pronta. Porque quando a oportunidade chegar, você não vai poder pensar em se preparar. Você tem que responder. Sou eu. Então, era isso. Como que eu levantava? Pensando, hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. Hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. Hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. E aí, foi. Eu sonhava. E, na verdade, isso tudo era o meu momento ali de fugir da realidade, sabe? Então, era bem isso. Quase que uma fuga de realidade. Porque era tudo tão difícil, que naquele momento eu escapava daquela terapia. A intenção toda, né? Você chegou a pensar que é um sonho, as majors e, de repente, deixa pra lá esse sonho. Não. Eu nunca pensei. A não ser em momentos muito, 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 muito difíceis que eu pensei, inclusive, em suicídio. Momentos, assim, muito, muito, muito escuros que eu falei, eu desisto de viver. Porque aí, sim, esses momentos muito difíceis. E aí, é muito louco que a gente tem uma gata chamada Judite. Espera aí, gente, que eu já ouvi. A gente tem uma gata chamada Judite. E a Judite chegou em casa em 2017 também, em agosto de 2017. E eu lembro uma vez que eu tava num banheiro e eu comecei a pensar, sabe? Muita bobagem, muita coisa muito dura. Eu comecei a pensar como é que eu ia me matar. Essa é a real. O que eu ia fazer? Se eu ia pegar o carro? Se eu ia bater o carro? Se eu ia me jogar no prédio? E tudo eu pensava nas consequências. Puxa, como vai ser pro meu pai, pra minha mãe? Como vai ser pra minha filha? E aí, eu lembro que um dia eu tava no banheiro pensando, né? O que eu ia fazer? E a Judite raspou na porta, sabe? E aí, eu pensei, eu falei, meu, o que vai ser da Judite? Então, eu falei assim, como é que ela vai... Quem vai cuidar dela? E ela, nesse processo, sofreu muito também. Porque a nossa casa virou um hospital, né? E tinha gente... E assim, gente, é que a doença é um negócio muito duro. Você imagina que lá em casa passavam mais de 20 pessoas. Então, enfermeiro todos os dias, fisioterapeuta todos os dias. E tinha gente muito boa. E tinha gente que não era tão boa. E até ela fugia de algumas pessoas, sabe? Então, às vezes, chegavam algumas pessoas, ela ia pra qualquer outro cômodo. Por quê? Porque provavelmente ela ou lembrou de alguém que judiou dela, ou ela tinha sido judiada, porque a gente não via, sabe? E eu falei, o que vai acontecer com a Judite, sabe? Então, sabe? Coisas assim aconteciam. Quando eu tava pensando em fugir, aí a Judite batia na porta, sabe? E eu falava, não, não posso. E durante todo o processo, ela não me largava. Quando eu ficava lá em casa, assim, eu não podia fechar a porta. Se eu fechasse a porta, ela não deixava eu ficar sozinha. E aí eu acordava, ela tava sempre colada em mim. Sempre. Nesse processo todo, né? Eu dormia num quarto separado. Na verdade, a porta sempre ficava aberta. Eu dormia muito pouco. E ela grudada em mim, sabe? E foi muito engraçado que, assim, eu pensava em como que eu ia continuar. E aí me dava esperança o quê? As corridas. Eu falava... E eu fiz uma prova. E uma prova que eu me inscrevi foi a Maratona de São Paulo da Iguana. Eu fiz essa inscrição da Iguana. E treinando pra essa prova, uma empresa, a Kikos, me ofereceu esteira, me ofereceu bike, me ofereceu do nada. E eu falei, caramba, eu preciso continuar em movimento. Eu preciso continuar treinando. Eu não posso parar. E pra mim foi ótimo. Porque, assim, eu saía da minha cama e pulava na esteira. Isso foi em junho. Junho. É. Junho de 2018. Eu pulava da cama pra esteira. Então, eu podia continuar treinando dentro do meu quarto, né? E eu mantinha os treinos lá. E nesta prova de... É que foi... Eu fui em um dos treinos da New Balance, né? Eu vi um folder, assim, da Maratona de Nova York. E eu falei assim, eu falei, não, eu vou fazer a Maratona de Nova York. Eu vou dar um jeito pra correr essa prova. Eu vou correr essa prova. E aí virou a minha grande ideia de correr essa Maratona. Eu vou correr, de qualquer jeito, a Maratona de Nova York. E aí foi quando a gente se encontrou, inclusive. Você teve uma foto, né? Como que era a história da foto mesmo? Eu tirei uma foto na frente e postei, inclusive, essa foto. Falando que eu ia correr essa Maratona. Que eu ia correr a Maratona de Nova York. E falei, em algum momento isso vai acontecer. Eu vou correr essa Maratona em algum momento, em 2018. Eu fiz a SP City. Fiz, fiquei em terceira colocada das amadoras nessa prova. Fiz três horas e quinze nessa prova. Não tava bem. Foi um momento muito, assim, de... Eu sentia muita dor, por mais que eu tivesse treinado e tal. A recuperação foi muito ruim, porque eu dormia muito pouco. Então, a recuperação dessa... Pra essa prova, em 2018, pra essa Maratona, foi muito ruim. Porque eu não dormia, né? Então, se eu não conseguia dormir, eu não conseguia me recuperar. E aí, eu conversei com você. E outra coisa. Eu percebi que as contas, né? Em casa, começaram a ficar muito pesadas. Então, eu tinha um gasto mensal. Esse gasto passou pra, assim, cinquenta mil. De um dia pro outro. Cama, comida. O Edu precisava de cama especial. Comida especial. Fisioterapia. Médico. Tudo isso passou... Ficou muito caro. E é muito caro. E aí, eu entrei. Tive que entrar com o liminar. Porque o convênio não queria assumir. Então, aí, eu entrei com uma liminar. Aí, brigando na justiça. Em dez dias, eu consegui o convênio todo. Então, o convênio assumiu isso. Mas, mesmo assim, as contas ficaram muito altas. E aí, eu decidi... E, assim, nada contra alguém que pede ajuda, tá? Que fala assim, ah, eu não consigo. Mas, eu falei, eu tenho capacidade de gerar dinheiro. De fazer uma força pra gerar renda pra poder pagar isso daqui. E eu pensei em vender o que eu... Fazer o que eu fazia. Que era vender tênis, né? Só que eu vendia pra Nike. E não ganhava. Porque eles só me davam tênis. Eu falava e tal. Fazia o conteúdo. Mas, não era remunerada. E aí, eu falei com o Edu. Pra ele me ajudar. O Edu Suzuki. Se ele poderia me aceitar no canal. E foi assim que eu entrei no canal, né? No Tênis Certo. Por pura necessidade. Eu realmente precisava de... Sustentar a minha família. Essa é a real. Eu precisava sustentar a minha família. Sustentar todos que estavam lá. Desde a Judite até a escola da Maria Eduarda. Que era muito cara. E ela adorava a escola onde ela estava. Não seria justo tirá-la da escola, né? Então, eu novamente contei com a ajuda do universo, né? Da vida, do universo de Deus. De me encaminhar pra isso. Porque eu senti novamente, né? Eu senti muito isso. Fala com o Eduardo. Fala com o japonêsinho do canal. O Edu. Eu falei com ele. Ele me aceitou. E já naquela semana, eu comecei a ganhar com um projeto que teve da Olinx. Do Corre 1. Naquela semana, agosto de 2018. Então, eu entrei no canal. E aí, já fechei com a Olimpos pra participar do projeto do Corre 1. Que virou o Corre 1, Corre 2, Corre 3, né? E também naquela semana, a gente recebeu convite pra correr a Maratona de Nova York. Foi na mesma semana? Foi na mesma semana. Foi na mesma semana. A gente foi conversar na Milk, com o Cado, com a Ju. Aí, pintou o convite. Na sexta-feira, a Mari Pires, que era da New Balance, me ligou perguntando se a gente, né? O canal gostaria de participar da Maratona de Nova York, a New Balance é patrocinadora. Então, eles iriam pagar pra gente o hotel, a passagem e a inscrição. Em troca, a gente produziria, ia produzir vídeos, né? E aí, eu, correndo, fui aprender sobre os tênis da New Balance, que eu não conhecia. E aí, passei a conhecer o Zante, né? Que foi, inclusive, o que a gente correu, né? E fui conhecer, fui entender. E a Mari Pires, pra mim, assim, foi o meu anjinho, naquele momento, que me deu esperança. Porque, de novo, treinar pra Maratona de Nova York me manteve viva. Eu me mantia viva, né? E foi muito duro, porque o Edu perdeu todos os movimentos já, naquele momento. Foi muito rápido. Janeiro de 2018, agosto de 2018, ele já tava acamado. E Nova York aconteceu em novembro, né? É novembro que é Nova York? É novembro. 4 de novembro de 2018. Ele já estava bem doente, bem acamado, já perdendo a voz, né? E com muitos problemas acontecendo, lá em casa, de precisar auxiliá-lo, né? E eu consegui me manter em movimento pra treinar pra essa prova. Na esteira? Na esteira. A gente fazia alguns treinos na Estrada Velha também. A gente fazia alguns treinos na Estrada Velha, no Ibirapuera. E aí que eu sentia aquilo, não se esqueça de perceber a beleza oculta. Nova York era a minha beleza oculta, né? Então, eu pedi pra minha mãe ficar lá em casa e fui. E era tudo muito rápido, né? A gente ia um dia, ia um dia antes da prova, corria a prova. E já tinha que voltar. E já tinha que voltar. Então, eram três dias, né? Então, você ia, corria, produzia conteúdo e voltava. Era muito rápido, né? Mas foi incrível. Foi incrível. Foi incrível correr essa prova e mais uma major, né? Mais uma prova que entrou no meu currículo. E no final de 2018, veio o convite de novo da Mari Pires pra gente correr Londres, né? Nós fizemos um trabalho muito bom pra eles, né? De apresentar os tênis da New Balance pra todo mundo, né? De usar. E o Zante virou, assim, o palpator da obra de todo mundo. Porque, realmente, ele era... O Coringa. O Coringa, né? É verdade, né? Nem palpator da obra. O Coringa. Acho que nessa época que começou... A gente começou a chamar de Coringa. É. Saudades do Zante. E aí, ela convidou pra gente poder correr Londres, né? Só que Londres... Londres tem um detalhe. Foi uma prova em que eu já não estava muito bem. Embora eu estivesse segurando, tentando, segurando, tentando, eu já não estava muito bem. A minha cabeça já não estava suportando mais. Eu já não estava aguentando mais tanto peso. Porque, você imagina, cuidar de uma pessoa acamada, cuidar das contas de casa, trabalhar no escritório como contadora, gravar pro canal, cuidar da Maria Eduarda, cuidar da gata, né? E manter os treinos pra uma maratona como Londres, a trabalho. Porque não era assim, ah, vou lá e faço o que eu quiser. Não é assim, né? Eu estava indo a trabalho. Eu precisava produzir conteúdo e precisava ir bem nessa prova, né? Não é só ir lá e ir. Ah, vamos ver no que vai dar. É não, vamos ver e tem que ser muito bem feito. E eu não estava legal. A real é essa. Eu estava bem cansada de tudo aquilo. Eu já não estava aguentando mais, né? E eu falava, Deus, eu não aguento mais. Mesmo. Agora eu estou assim, no meu limite do limite do limite do limite. Eu não aguento mais. Não, e fisicamente, teus treinos não rendiam, né? Não rendiam, eu tive uma... Eu não cheguei no médico pra ver se eu estava com lesão ou não. Mas eu, a minha... A parte posterior da minha coxa direita, tava inteira preta. Eu não cheguei a ir ao médico pra ver o que estava acontecendo. Mas era assim, meu glúteo todo, né? Todo manchado. Então, provavelmente, tinha alguma lesão. Eu não cheguei nem a olhar. Mas eu cheguei em Londres, mancando. Mancando, eu não conseguia andar. Eu falei, como é que eu vou correr uma maratona se eu não estou andando direito? Como é que eu... Eu andava assim, sabe? Toda torta. Porque eu não conseguia me recuperar. Não comia direito. Não dormia direito. Treinava do jeito que dava pra treinar. E todo o cuidado com o Edu, que era o paciente, né? Tirar ele da cama. Ele tinha 2,04 metros de altura, né? Um homem muito grande. Então, tirar ele da cama, pôr no transferidor, pôr na cadeira de banho, dar o banho, tirar da cadeira. Então, tudo isso era passo a passo, que era muito cansativo, né? Fisicamente falando. Eu tinha que ajudar, treinar, manter a casa. E chegou um momento ali que eu falei, meu, eu não vou aguentar. Não vai rolar, não vou suportar. E quando eu cheguei, no dia da maratona, eu tava junto com a Mari, né? A Mari levantou antes. Ela foi pra prova. Você acordou atrasada. Não acordei atrasada. Eu acordei na hora certa, só que eu levantei. E aí eu fiz uma oração. Eu coloquei uma ave maria. Eu fiz uma oração. Então, eu falei, Deus, se tiver qualquer coisa em mim, me interrompendo de realizar isso hoje, tira. Se tiver qualquer coisa que esteja me barrando, qualquer coisa que esteja pesando, essa dor, essa dor física, tira de mim. Tira de mim, porque eu quero muito terminar essa prova. Eu só preciso terminar. Eu não preciso correr bem, eu não preciso ser, preciso um melhor tempo, não preciso de nada. Eu só preciso cruzar a linha de chegada. É só isso que eu preciso. E eu rezei com muita fé. Muita fé mesmo. E eu sei que eu saí dali, eu tinha certeza que ia dar certo. E foi a melhor prova da minha vida. Foi a melhor corrida. A gente chegou na largada, estava eu, você e a nossa amiga Isabel Silva, portuguesa. Sim. A gente estava lá conversando na largada e tal. E daí, eu lembro que até você falou assim, não, vocês vão correr melhor do que eu. Vocês estão melhor, eu estou sentindo muita dor. Não sei, eu quero completar essa prova aqui, né? Foi. E daí, a gente foi correndo junto até a, como é que chama? London Bridge? Não sei. Foi. E depois, eu falei assim, nossa, eu estou sentindo muita, muita, muito cansaço. E daí, eu falei, meu, pode ir e tal. E daí, você estava se divertindo, né? Muito. Eu vi o Kipchoge, eu passei, teve um momento que ele, ele passou, ele cruzou, tem um momento ali que eu vi o Kipchoge correndo, vi o Mofara correndo. Vi assim, não é vi, eu vi, sabe, a olhar ele vinha assim, sozinho. E eu fiquei um tempão vendo o Kipchoge correndo, porque era uma avenida de ida e volta, né? Eu estava indo e ele estava já voltando, né? E eu vi ele correndo assim, vi o Mofara correndo também. E eu falei, gente, que animal você poder, acho que é o único lugar que você está na mesma prova que o Kipchoge, né? O teu ídolo. E aí, eu terminei essa prova e foi a única prova maratona na minha vida que no quilômetro quarenta eu comecei a chorar, mas porque estava acabando. Eu vi a placa de quilômetro quarenta, eu falei, não, não é possível que está acabando, porque foi, assim, uma delícia. Não senti dor, não senti cansaço, não senti desânimo. Tudo que a gente normalmente sente numa maratona, eu não senti. E aí, eu terminei essa prova em três horas e doze. Três horas e doze. Foi super bem, até no tempo foi muito bom. E foi três e doze ou três e nove? Eu acho que essa foi três e nove, três e doze, acho que foi em Nova York. Não, três e nove foi em Nova York, três e doze. Ah, então foi isso, foi isso. E eu falei, caramba, que demais, né? Foi um respiro pra mim ali, né? Foi, novamente, um contato muito forte com a fé de eu entender que existia, assim, uma força muito maior do que eu estava ali enxergando, agindo e atuando e me puxando e me levando e fazendo com que aquilo fosse muito gostoso. E aí, o Edu faleceu. Ele faleceu em junho de 2019. E talvez muitas pessoas não entendam, né? Primeiro, por isso que eu disse, gente, mantenha a sua cabeça aberta e não julga. Ah, eu faria. Não, você não faria porque você não está no meu lugar. Ah, mas... Não, não tem. Essa história, ela é única. Ela aconteceu... Quantas pessoas você conhece que tiveram ela? Quantas mulheres você conhece que o marido teve ela? Quantas mulheres você conhece que continuou correndo ou que fez alguma coisa que o marido faleceu de ela? Eu acho que nenhuma no mundo. Eu imagino. Não sei. Mas, assim, não tem história igual. É isso. Então, não tem análise. Não tem... Ah, poderia, não poderia. Foi isso. Aconteceu assim, né? Foi isso e não tem certo ou errado. Não tem... É uma história apenas. É algo que aconteceu. E quando o Edu faleceu, foi de novo um momento muito difícil. Embora eu estivesse... Eu sabia que ele tinha uma doença degenerativa e que ele ia... Em algum momento isso ia acontecer. Eu nunca pensava na morte. Eu sabia que a morte estava chegando. Eu sentia a morte. É uma coisa muito louca. Mas era uma energia que eu sabia que ela estava perto. Eu sentia que ela estava chegando. Eu sentia que estava muito próximo para ele. Eu até cheguei a comentar com ele. Ele estava muito... Foi um período em que ele parou de falar. Ele estava parando de falar. E a pessoa perde a habilidade de falar também e de comer. E ele estava muito revoltado. Muito bravo por tudo isso. E aí ele brigava com as pessoas. E eu lembro que eu falei assim... Edu, imagina que está fechando uma cortina. A cortina está se fechando. Não sai do show gritando com todo mundo. Agradece. Agradece todo mundo que está aqui. Agradece a neném que cuida de você. Agradece a sua enfermeira. Agradece as pessoas. Porque tinha tanta gente ali naquela casa, naquele quarto. Ajudando para que ele pudesse. Mas eu entendo. Porque ele estava em um processo de dor. Não tem muito o que se dizer. Mas eu sabia que a cortina estava se fechando. Que naquele momento a coisa estava acabando. E eu sentia que a morte estava vindo. Que a morte estava vindo. E quando a morte realmente chegou. E eu senti a morte. Eu vi. Eu senti com toda aquela energia. Era uma energia muito pesada. A vida e a morte. As duas têm uma energia muito pesada. Quando uma criança nasce. Você sente o impacto. E quando uma pessoa morre. Você também sente o impacto. Da força. Da vida. É algo de Deus. Tanto a vida quanto a morte. É um momento único. Que entrada e saída. Entrada e saída. E aquilo foi muito forte para mim. Aquele momento. E mesmo que eu estivesse me preparando. Eu não estava preparada. Mesmo. Então quando aquilo aconteceu. Eu falava. Meu Deus. O que é isso? E eu nunca entendi muito. Aliás. Eu não entendo muito. Eu ainda brigo muito com a morte. No sentido de. Por que que tem que acabar? Por que que tem que ser assim? Por que que as coisas acontecem dessa forma? Será que. Sabe. Umas ideias muito loucas. Mas. Poxa. Não podia ser mais fácil. Não podia ser diferente. Sei lá. E o fato é que ela foi muito pesada para mim. Só que. Eu tinha uma outra linha de chegada. Que era Berlim. Eu já estava treinando para Berlim. Eu saí de Londres. Sem ter inscrição. Nada. Falando. Eu vou correr Berlim. Eu vou correr Berlim. Eu saí de Londres. Eu vou correr Berlim. Já quero correr Berlim. Não tinha nada. E aí você tentou fazer uma inscrição com. Eu lembro que. Indo para Londres. Nós encontramos a Fernanda Paradiso. Sim. E ela falou assim. Não. A gente estava falando sobre Berlim. Daí ela falou assim. Vocês sabiam que existe uma forma de. Se inscrever como mídia. Uma pessoa do canal de mídia. Se inscrever para correr a maratona de Berlim. Eu falei. Não. Eu achei que era agência. Todas essas formas que a gente já comentou. Então. Dá uma olhada. Dá uma pesquisada. Que vocês podem se encaixar como um canal de mídia. Ter a credencial de imprensa. E participar. Um de vocês participaram da prova. Só que só pode um por canal. E foi isso que aconteceu. Por acaso. Por acaso. A gente já saiu de lá pensando em fazer essa inscrição. O Edu fez. Eu corri. Eu fiz a corrida do canal. E eu queria muito fazer em. Abaixo de três horas. Berlim. Só que. Eu tinha acabado de passar por um. Momento muito duro. Que foi a morte do Edu. E não só a morte gente. Se alguém já passou por um momento assim. Não é só. É o luto. É o luto. É você lidar com contas. Porque chega a conta do velório. Do não sei o que. Da não sei o que lá. A conta que eu tinha. Que eu tinha foi bloqueada. Aí entra com processo. Todo processo burocrático. Eu que tive que cuidar também. Então isso foi muito cansativo. Eu lembro que uma vez. Eu fui tentar encerrar a conta da Tim. E aí a moça falou alguma coisa assim. De ah não. Não dá para fazer. Sei lá o que. Eu comecei a chorar ali no meio. Assim sabe. Porque você fica andando com uma certidão de óbito. E tendo que porta em porta. Para encerrar certas coisas. Nossa. Era muito cansativo. Triste. Sabe. Mas é assim que as coisas são. Você tem que lidar com a burocracia também. E ter Berlim como uma linha de chegada. Me fez mirar e falar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. E eu não tinha muita força. Mas eu tinha vontade. E foi isso que me levou. E aí chegou. E Berlim. Foi uma prova muito difícil. Porque Berlim para mim era escuro. Era cheio de gente. Berlim foi assim. Tem alguma coisa que você sente medo? Você fala assim. Meu. Isso aqui me dá medo. O que? Relacionado a corrida? A corrida. Eu tenho medo de avião. Para a gente é muito relacionado. Vida. Corrida. Eu tenho muito medo de avião. E em todas elas eu tive que passar por todos esses medos. Assim. De entrar no avião. De turbulência. Ai. Meu Deus. Que angústia. E de se machucar. De. Não conseguir correr bem. Não. Isso não. Nem pensa. Eu sempre acho que eu vou conseguir terminar. Eu entro na prova falando. Bom. Eu vou terminar. De qualquer. Eu termino de gatinho. Mas eu termino. Sabe. Então eu não tenho muito isso de não terminar. E medo tem assim. Ansiedade. Né. De. Puxa. São 42 quilômetros. Né. É coisa pra caramba. E. E aí. Berlim foi isso. Eu terminei em 3 horas e 2. Não. Mas a Berlim. Você tem que contar a história. Assim. Porque nesse ano. De Berlim. Em 2019. Nós tínhamos. O. Um dos parceiros do canal. Era a Subviagens. Sim. Verdade. E a Subviagens levou a gente. Pra algumas provas. Pra algumas viagens bem legais. E uma dessas provas. Que nós escolhemos. Foi Berlim. Isso. Exatamente. Foi. De novo. Né. Então. Um. De todas elas. Né. Sem ser Boston. Né. Aliás. Boston também. Porque eu tive agência. Todas elas. Alguém levou. Né. Alguém. A gente fez algum trabalho. Eu acho engraçado assim. Que às vezes as pessoas escrevem. Assim. Nos comentários. Falam assim. Não. Vocês só conseguem isso. Porque tem uma empresa. Que patrocina vocês. Que apoia vocês. Porque. Pra pessoa normal. É difícil. Não acontece. Mas. Eu acho que. É sempre importante. A gente. Ressaltar aqui. Que. É feito um trabalho. Assim. De anos. Né. Pra chegar nesse momento. Qualquer um pode ir. É. Qualquer um pode ir. Desde que você. Porque assim. Você tem que entender. Que é uma. Isso tá muito claro pra mim. É uma empresa. É uma empresa. Se você trouxer resultado pra ela. De venda. No sub. No caso das subviagens. É. Vender viagens. Pra outras pessoas. Acho que a gente tinha uma página especial. Nas subviagens. Sim. Né. Sim. Então você. Se você trouxer pessoas. Que. Como se fosse um vendedor. Né. Um vendedor. Que você vai vender. E a pessoa vai trazer. É ótimo. Mas talvez o que as pessoas não tenham noção. É o trabalho todo que você faz. De exposição. É. De criar conteúdo. Não é fácil. Por que que as pessoas. Por que que todo mundo não faz? Porque dá trabalho. É. E porque. É. Quando você se expõe. Você tem que entender. Que vai ter gente que vai te adorar. E vai ter gente que vai te odiar. Nem todo mundo tá preparado pra ser odiado. Uhum. Sabe. Você. Você recebe. 999 elogios. Um te ataca. Aquilo te derruba. Por quê? Porque nós seres humanos. A gente não sabe lidar com a crítica. A gente. Só que é elogio. A gente quer todo mundo. Nossa. Que maravilhosa. Adorei. Mas aquela pessoa que vai falar. Nossa. Que idiota. E. E os ataques. Não são ataques assim. São ataques. Ataques. Né. São coisas muito duras. Inclusive. Eu passei por todo esse processo. Eu fui muito julgada. Mas muito julgada. Mas muito. Assim. Não é pouco. É. Quando eu vou bem. Tem gente que fala. Tem gente. Uma ou outra pessoa. Fala que. Ah. Só foi bem que eu tomou alguma coisa. Nunca mérito. É. É. Quando eu saia pra ir correr. E o Edu tava em casa doente. Tinha. Tinha gente que falava. Ah. Mas. Ela sai e larga o marido. Era bem assim. Sabe. E dói você escutar isso. Porque você fala. Não tô largando. Ah. Ela sai e larga a filha. Né. É o meu trabalho. Gente. É o meu trabalho. É a forma que. E já aqui. A gente. É uma forma de gerar conteúdo. E. E se arrumar errado. E quem pagava a conta. E aí você fala. Como que. Como que eu. Valéria. Lido com a crítica. Quando ela chega pra mim. A primeira coisa que eu entendo é. Essa pessoa. Tem alguma importância na minha vida? Sim ou não? Ela é uma pessoa importante pra mim? Se é não. Eu já não penso mais. Se sim. É uma pessoa importante. É meu pai. É minha mãe. Tá. Mas o que que ela tá querendo. O que que isso pode trazer. Realmente. Efetivamente. De bom. Pra mim. Aí eu vou fazer na análise. Agora a maioria das vezes. Grande maioria das vezes. São pessoas que. Tá. Qual a tua importância na minha vida? Quantos boletos. Eu sempre faço a segunda pergunta. Quantos boletos essa pessoa pagou pra mim. Este mês. Zero. Então assim. Não tem nenhuma importância. E eu simplesmente relevo. Né. Porque. É. Você tem que entender que. Você vai ser criticado. Não tem jeito. E. Hoje. Agora. Tem muito mais criadores de conteúdo. Do que tinha. Há. Um ano atrás. Há. Dois anos atrás. Há. Três anos atrás. Lá atrás. Quando eu comecei. Né. Em 2015. Hoje tem muito mais criadores de conteúdo. Muito bons. Tem gente muito mais nova. Fazendo um trabalho muito diferente. E. E. Eu tenho certeza que. Eu também não tô aqui pra sempre. Por isso que eu fui criando outras formas de trabalho também. Não é esse o nosso assunto. Mas. Eu fui criando outras fontes de renda. Porque. Todo isso. Edu. Tudo isso. Eu aprendi. Em. Dois anos. Três anos. De. Maratonas. E dor. Eu aprendi o que eu não aprendi em 37 anos da minha vida inteira. Então. Aquela pessoa que era às vezes procrastinadora. Que era. Ai. Ah. Sabe. Foi embora. E o que sobrou. É uma mulher. E eu sei disso. Ninguém precisa falar pra mim. Sabe. Chega e fala. Nossa. Você. Eu sou merecedora. Eu sei disso. Por quê? Porque eu sei o que eu passei quando ninguém tava me vendo. Eu sei o que eu vivi quando ninguém tava ali pra me dar um suporte. Quem bateu na porta foi a Judite. Sabe. Então assim. Eu sei o que eu passei. Então. Eu mereço. Eu sei que eu sou merecedora. E. E obviamente. É. Não sozinha. Né. Deus sempre agiu muito na minha vida. Sempre dando sinais. Sempre dando toques. E eu costumo dizer o seguinte. Que. É. Deus. Ele é muito sutil. Né. Então quando você tem uma. Uma sementinha. Ela é tão fininha. Tão pequenininha. Você põe na terra. E ela demora. Anos. Pra crescer. E pra. Pra você olhar e falar. Caramba. Que gigante. E o mal. Não. O mal. Ele é barulhento. Ele derruba uma árvore. Numa machadada. Sabe. Faz barulho. Faz confusão. E aí. É aquela confusão toda. Então. Eu. Eu via. A beleza oculta. A sutileza. Nos detalhes. Sabe. Nas coisinhas muito pequenas. E vejo até hoje. Tá. Não é que. Passou. Hoje. Eu vejo muito mais. E hoje. Eu olho. E falo. É você. Né. Eu sei que ele tá falando comigo. Sabe. Eu falo. É você. Né. Sei. Já te enxerguei. Sabe. E. E voltando aqui pras provas. Quando eu terminei em 2019. É. Foi muito engraçado. Porque a. Joanne Benoit. Ela terminou. Em. Eu terminei em 3 horas. 2 e. 22. E ela terminou em 3 horas. 2 e 21. Com 63 anos. Né. E ela passou por mim correndo. E eu tenho um outro sonho. Né. Tenho vários sonhos. E um deles é correr até os meus 80 anos. E hoje eu olho. Na época eu não vi muito isso. Mas hoje eu olho e falo. Caramba. Ela correu em 3 horas e 2. Tudo bem que ela era uma atleta olímpica. Né. Outro treinamento e tal. Mas. Se ela pode. Eu também posso. Então. O que ela me tocou ali. Vai. Com certeza. Essa memória vai me levar lá na frente. Né. Em algum momento. Em algum. Algum ponto. E em 2019. Teve. A inscrição de Tóquio. Que eu consegui duas. Né. Mas antes. Calma aí. É. Você. Em Berlim. Você já estava buscando. A sub 3 horas. Já. Né. E. Eu já tinha feito 3 horas e 2. Em Buenos Aires. Em 2017. E fez de novo. 3 horas e 2. Em Berlim. Só que o meu relógio. Na verdade. RP. Foram segundos ali. Mas foram segundos que. Eu. Eu estava indo. No meu relógio. Deu abaixo de 3 horas. Porque o meu relógio. Se atrapalhou um pouco. E eu fui pelo relógio. Entendeu? Então. Ali. Eu me atrapalhei um pouquinho. E. E. Só que eu não consegui. E eu fiquei muito desanimada. Então. Eu acho assim. Que apesar de. Você está em Berlim. Você foi lá. Correu super bem. 3 horas e 2. O seu melhor tempo. Só que você buscava subir 3 horas. Então. Tipo. Aquela linha de chegada. Que você. Cruzou. Ficou assim. Meio. Com água no chope. É. É. Eu cruzei. Apesar de ser legal. Não é. É. Eu. Em algum momento. Ele falei. Cara. Você está em Berlim. Para. Mas. Eu falei. Mano. Eu não acredito. E aí. Eu falei. Eu falei. Eu vou tatuar. Esse número. E vou buscar. 2 horas e 59. Ainda vou fazer em 2 horas e 59. Eu vou concluir essa prova. E não deu. Não deu. Aí. Eu saí de lá. Querendo ir para Tóquio. Falei. Bom. Agora eu vou para Tóquio. Vou fechar as minhas majors. Estou resolvida. Consegui fazer inscrição. Você que fez para mim. De madrugada. Doação. A gente fez uma doação. Para o Ronald McDonald's. A gente doou. Tipo. 5 pau. 5 mil reais. Eu acho. Foi um absurdo. Para poder fazer. Para poder fazer. Eu estava de madrugada. Eu lembro que eu estava de madrugada. Eu estava trabalhando. E. A sua. Você não fez. A minha. Você fez. Você fez a minha primeiro. Eu tentei fazer. Para ela é mais importante. Que para mim. Entre as coisas. A importante para mim. Não está. No ranking. Daí. Eu falei assim. Eu vou fazer a dela primeiro. Depois eu faço a minha. Eu estava de madrugada. Eu acho. Tentando. E. Meu. Estava. É tipo. Tentar. Comprar ingresso do Coldplay. Não dá. É. Não é possível. Fica travando o site. O site japonês é tudo ruim. Um monte de coisa escrita. É. E daí não dava. Só que o dela. Eu consegui chegar na parte. Você preenchia. As informações pessoais. E as informações de pagamento. Cartão. Só que. Travava. Não. Não processava o pagamento. E o meu. Não chegava nem na página de pagamento. Né. Então. Não deu certo. Na terça-feira. Aí numa quinta-feira. Eu recebi um e-mail. Falando que se. É. Que como chegou até a página de pagamento. Tinha sido aceito. E. Que era só fazer o pagamento. Que travou. Tinha tanta gente acessando. Que ele travou. Mas como eu cheguei até o pagamento. Ele consideraria o pagamento. Né. Da. Da doação. Aí eu paguei lá. Cinco pau. Cinco mil reais. E feliz da vida. Que eu tinha minha inscrição. E. Aí no fim do ano. Pintou também uma outra inscrição. Que foi da ASICS. Pra gente poder correr. Aí eu abri mão. Dessa dos cinco mil. Perdi. É. Não tinha volta. Não tem retorno. Doei. Pro McDonald's. Feliz da vida. Né. É. Instituto Ronald McDonald's. Doei pro Ronald. E. Cinco pau. E. E aí iria pela ASICS. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Agora tem um detalhe. Né. Neste processo. É. A gente acabou. A gente era. O Edu sempre foi muito meu amigo. Nesse processo todo. Né. Nesse processo difícil. Que foi. Cuidar de uma pessoa. E passar. Levá-la até a morte com dignidade. Né. Que era o que eu imaginava. Eu falei assim. Eu não quero sofrimento pro Edu. Eu quero que ele vá de forma digna. Que a maioria dos doentes. Infelizmente. Não tem. Né. Se for do SUS. Então. Pelo amor de Deus. A pessoa sofre lá sozinha. E. Ele foi. De forma digna. Tudo deu certo. E. E aí na sequência. A gente começou a namorar. Né. Um pouco depois. A gente. Eu conheci um outro Edu. Né. Que até então. O meu amigo. Que eu não. A gente não era. Você não era muito. Aliás. Até hoje. Né. Você é bem quietão. Eu sou. Eu não sabia muito da tua vida. E aí a gente começou a. A se conhecer. A namorar. E. E. Eu acho que eu já te falei isso. Acho que eu te falei no podcast anterior. É. É. Você veio em resposta a algo que eu pedi também. Né. Porque eu pedia muito isso. Eu falava. Tá. Ele vai. Ele vai morrer. Quem vai me ajudar a cuidar da Duda? Como que eu vou continuar a minha vida? E isso é uma coisa que. Que. Que só quem perde. Só quem fica viúvo. Você se sente sozinho. Você fala. E aí. Que que eu vou fazer? Como é que eu vou recomeçar? E eu falava. Caramba. É. No mundo tem muita gente boa. Mas tem muita gente canalha também. Né. Tem muita gente que não vale nada. E. Eu falava. Ai. Deus. Tomara que. Se acontecer. Que seja uma pessoa boa. Que seja uma pessoa que. Ame a minha filha. Seja respeitoso. Que. Que me ame muito. Né. Porque. Eu mereço de novo. Eu merecia. Eu realmente merecia. Eu era uma pessoa que merecia ser cuidada. Eu cuidei muito. Eu merecia ser cuidada. Ninguém cuidava de mim. Eu fiquei muito tempo sozinha sem ser cuidada. Né. E. Isso foi. Isso é muito difícil. É bem duro. E. E aí. E aí. O Edu pintou como resposta. Né. O Edu Suzuki pintou como resposta a isso. E. E. De novo. Exatamente. Como eu sempre imaginei. Sabe. Então. Por isso que eu falo. Para você. Às vezes. Você fica bravo comigo. Mas eu falo. Eu acordo agradecendo. E vou dormir agradecendo. E às vezes. Ele fica meio nervoso. Meio bravo. E eu falo. Edu. A gente só tem. O dia de hoje. A gente só tem o dia de hoje. A gente não tem a certeza que vai ter amanhã. Então. Vive o hoje. Vive o hoje feliz. Vive o hoje contente. A gente tem um monte de problema. Eu sei disso. A gente tem durante o dia a dia. A gente tem milhares de problemas. Mas não deixa que eles derrubem a sua energia de viver. Porque. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Você não sabe se amanhã. O que vai acontecer. Então. Vive e agradece hoje. Esteja consciente que hoje. Você tem saúde. A Duda tem saúde. A gente tem saúde. Seu pai tem saúde. Meu pai tem saúde. Todo mundo bem. Porque amanhã. Eles já não vão estar aqui de novo. Sabe. Então. A morte. Ela deixou a marca dela em mim. Eu sei que ela vai voltar. Eu sei que ela vai vir. E inclusive foi por isso que eu tatuei aqui. Your time is limited. Porque eu sei que o meu tempo é limitado. E por saber que o meu tempo é limitado. Eu tenho que viver muito bem. Todos os dias. E não é o meu. É o de todo mundo. Só que a gente esquece. A gente só vai lembrar disso. Quando chegar um médico e falar assim. Você tem seis meses de vida. Você está com uma doença terminal. E você tem seis meses de vida. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pode ser que aconteça daqui três semanas. Pode ser que aconteça com 94 anos. Mas vai acontecer. Então. Isso. Isso me dá uma liberdade tão grande. Ao mesmo tempo que eu encontro a morte. Foi horrível. Ao mesmo tempo que eu falo. Eu vou encontrar com ela de novo. Isso me dá uma liberdade muito grande de agir. Porque para mim não tem erro mais. Eu não erro. Eu aprendo. Eu vi. Todos os dias essas coisas vão acontecendo. Eu não vou aprendendo. Eu vou. Ah. É assim. Ah. E sim. Existem mil coisas mágicas acontecendo. Você só precisa acreditar. E está disposto a pagar os preços. Que é se esforçar. Porque de graça não vai vir. Você vai ter que se esforçar. É muito triste. Porque a maioria das pessoas só vai perceber isso. Já no fim. Essa é uma grande vantagem do envelhecer. Parece que quando a gente vai ficando mais velho. A gente vai tomando consciência de certas coisas. E só que. Por que não fazer isso antes? Não sei. Para mim chegou com a doença. E aí eu. De ter uma visão diferente do mundo. E quando eu corri Barcelona. Agora passou pandemia. Passou casamento. Vamos pular tudo isso. Porque o assunto é corrida. Quando eu fui para Barcelona. Eu fui para lá sabendo o que eu ia fazer abaixo de duas horas. De três horas. Eu falei dois e cinquenta e nove. Treinei para isso. Parei de comer bobagem. Fiz a minha dieta direitinho. Quatro meses seguidos ali. Treinei. Dormi. Fiz tudo direitinho. E era dia das mães. Em Barcelona. E eu senti uma força muito forte. De ser mãe. De ter a vida. De pensar na vida. Pensei muito na minha mãe também. E em todos os momentos. Eu sabia que eu ia conseguir. Não teve nenhum momento. Nem quando eu vomitei. Eu vomitei duas vezes durante a prova. Eu passei mal duas vezes. Mas não foi um vômito assim. De tipo. Acabou a prova para mim. Foi. Ai. Estou passando mal. Bota para fora e volta. Voltei. Sabe. Não teve nenhum. E eu. Eu olhava para tudo aquilo. E senti uma energia muito forte. Sabe. De falar. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Vamos lá. Força. 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 E. E. Não fui eu. Ali. Novamente. Para mim. Foi. Mais uma vez. Deus mostrando para mim. Que ele. Ele é capaz de me dar muito mais do que eu pedi. Porque ele. Eu pedi dois e cinquenta e nove. Ele me deu dois e cinquenta e cinco. Né. Então. Foi assim. É. Não. Eu sinto que não fui. Era uma força de novo. Muito além do que eu poderia suportar. E. E aquilo foi. Sensacional. Sabe. Todo mundo pode? Nem todo mundo. Porque cada um tem a sua característica. Mas. É. Se você treinar para isso. Se você se dedicar para isso. Tiver. Tiver já um. 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 Treinamento específico para isso. É possível. É possível. Sem droga. Porque a galera pensa. Né. Não. Só. Não tem que tomar nada. Você tem que tomar coragem. E treinar. Firme. Todos. Eu não teve um. Um treino. O que eu perdi. O melhor de todos. Foi até aqui em Santos. Né. Que eu estava rodando lá. Fiz 32 quilômetros para 4 e 10. A hora que eu terminei. Eu falei. Caramba. Uh. Cheguei. Sabe. E aquilo me deu certeza. De que eu ia conseguir. Né. E. E depois que eu terminei essa prova. Eu falei. Se eu tinha ainda alguma dúvida. Dessa força superior. Naquele momento. Acabou. Né. Eu não tinha. Já te sabia. Né. Mas assim. Para mim. Foi o. O ápice. Assim. De. De. Força. De. De. De entrega. Sabe. E até então. Eu achei que fosse só um sub 3. Mas aí. Quando veio. Essa inscrição. E né. Por coincidência. Uma menina me mandou. Um dia antes de acabar. A inscrição. Da. De Tóquio. Desse. One as one. Você pode. 25 mulheres do mundo. 25 homens do mundo. Eu fui lá. Fiz a inscrição. E. E. Me selecionaram. Né. É. Eu fiquei extremamente emocionada. Sabe. Então. Eu fiz ontem. A minha inscrição. Deu certo. Ele. Eu fui pagamento. Tudo. Deu tudo direitinho. E. É um desafio que está só começando. Né. É. Basicamente. Uma história sem fim. Porque. Agora. A gente vai começar. A se preparar. Para ir para Tóquio. E. O que que eu acho. Dessa prova. Né. Vamos jogar aqui. Um negócio. Daqui seis meses. Daqui quatro meses. A gente fala de novo. Acontece em março. Acontece em março. Dia 5 de março. Então. Eu vou correr essa prova. Você também vai correr. Né. Vamos os dois. Correr a maratona de Tóquio. É. O que que eu. Espero. Dessa prova. É. Eu. Só de pensar nela. Já fico emocionada. Porque foi isso. Que me manteve viva. Né. Né. Assim. Não é. Não é a medalha. Não é a medalha. A medalha. Ela. Ela vai embora. Mas toda experiência. Quem. Eu comecei falando sobre isso. Quem eu me tornei. Para poder. Ser digna. Dessa. Desse fim. Sabe. Quem. Todo o processo. Tudo que. Tudo que eu passei. Nesse período todo. Como pessoa. Como ser humano. Como mãe. Como esposa. Como viúva. Como. Eu nunca imaginei. Lá atrás. Quando eu corri Boston. Que ia ser dessa forma. Eu sabia. Que eu ia ter que pedir ajuda. Assim. No sentido de trabalhar. E trazer. Formas de. Ser remunerada. E. E que iria ser difícil. E que toque. Ia ser a última. Eu sabia disso. Lá atrás. Eu sabia. Eu sabia que ia ser. Muito difícil. Tanto que. Quando eu tinha lá. Em 2019. Duas inscrições. Falei. Meu. Tá muito fácil. E no fim. Tudo isso. Aconteceu. Teve até uma pandemia. No meio do caminho. Que não aconteceu só para mim. Aconteceu para todo mundo. E. O que eu espero. É. Olhar para trás. E conseguir. Concluir essa história. De forma. Digna. De forma. Capacidade. De forma. Merecedora. Sabe. Sem dor. Espero que eu não tenha dor. Porque maratona sempre tem dor. Tomara que eu me sinta muito firme. Muito forte. Muito capacitada. E que eu consiga encerrar. Para. Para. Buscar novas outras histórias. É isso que é perguntado. Depois de Tóquio. Você vai. Você vai cruzar a linha de chegada. Lá na Tóquio Station. Você vai olhar assim para os lados. Você vai falar assim. Ué. E agora? Não. Vai ter muitas outras coisas para acontecer. Tem tantas provas pelo mundo. Tem tanta coisa bacana para poder conhecer. Para poder viver. Eu vou correr até os 80 anos. Então. Tem muita coisa ainda para poder encontrar nesse caminho. Eu tenho umas outras ideias. Essas eu ainda não posso falar aqui. Mas. São ligadas a. A outras coisas. Já te perguntaram. Val. Por que você não vai para o triatlon? Por que eu não vou para o triatlon? Já. Muitas vezes me perguntam. Quem sabe. Quem sabe. Eu brinco que se eu comprar uma bicicleta. Minha mãe me mata. Porque. Quem sabe. Eu não sei. Eu tenho uma tarefa muito forte. Que é cuidar da Maria Eduarda. Cuidar no sentido de educar. De. De estar presente. De estar guiando. Educar um filho. Educar uma menina. E hoje. Eu ainda não vejo. Como. Colocar um treino. De triatlon na minha vida. Agora. Isso. Pode ser medo também. Como eu falei. Eu tenho medo. Eu tenho medo de cair. E me machucar. De bicicleta. De corrida. Eu não tenho. Natação. Eu não sei nadar direito. Teria que aprender. Então. Tem todo. Não sei. Aí pode. Quem sabe. Quem sabe. De repente. Não comece um. Um triatlonzinho. Uma coisinha menor. Vai crescendo. Acho que maratona. Sempre é desafio. Até chega a cona. Maratona é sem desafio. Sim. Sim. Eu acho que. E tem muitas coisas legais. A gente fala muito. E assim. Sabe gente. A gente falou das majors. E tal. E as coisas acabam virando muito moda. Um fala. O outro fala. Como chegou para mim em algum momento. Você fala. Puxa. Agora eu vou. E tal. Mas não são só elas. No mundo. Tem outras provas. Muito boas. Também. Acontecendo por aí. Que. Que de repente. Não tem o status. Né. Porque o que aconteceu. Foi. Como todo bom marketing. Muito bem feito. Né. E não é só marketing. São provas muito boas. De clima. Pessoas. Torcida. Mas é lógico. Que existe muito marketing. Existe sempre. A gente sabe que. Você tem tantas. Tóquio e Londres. São as maiores. no sentido de sorteio. Você tem muito mais pessoas. Interessadas em participar. Do que inscrições disponíveis. Então isso é o que? Marketing. Foi muito bem feito. Né. De criar aqui. Ideias de. De correr. É. E o que eu falo. Para quem de repente. Quer começar. Ou já começou. Essa busca. É. Saiba o. O que é que você quer. Saiba se é realmente por você. Saiba se é realmente. Porque você. Por que que você está fazendo. Essa prova. Porque. A maratona. A distância. Meia maratona. É difícil. É. Mas maratona. Ela te obriga. A descobrir quem você é. Então como eu falei. Né. No começo. Por que que uma pessoa. Pega essa medalha. E corta caminho. Querendo pegar. Essa medalha. Né. Porque ela. Ela não. Ela não está fazendo isso por ela. Ela está fazendo isso por. Para poder mostrar para os outros. Por que ela fez. E eu acho que isso é muito mais do que isso. Sem julgar. Cada um. É no seu cada um. Eu. Na minha opinião. É muito sobre. Quem você se tornou. Nessa jornada. E é isso. Outro dia eu estava andando na rua. Daí tinha um morador de rua. Falando assim. Deus. Que que eu fiz. De errado. Para. Para eu estar nessa. Condição. Por que que eu estou assim. Sabe. Ele estava. Gritando assim. Na rua. Talvez. Em 2017. Lá. Quando você estava. 18. Né. Quando você estava. Lá no banheiro. E a Judite raspou a porta. Você poderia estar pensando assim. Meu. Que que eu fiz. Sabe. Mas não é. Não é uma coisa assim. É um. É um momento. Que todos nós passamos. Todo mundo tem um momento assim. De maior dificuldade. Mas. É. A gente tem que ter essa capacidade assim. De. No teu caso. Assim de. Sonhar. De. Ter um objetivo. E. E no seu caso. A corrida acabou sendo. É. Esse parceiro. Esse. Esse motivador. Esse. Não sei se é um escape. Uma terapia. Né. Que. Que fez toda a diferença. Né. E. E. Muitas pessoas que estão. Escutando a gente agora. Também. É. Lógico. Não vão ter a mesma história. Mas. Provavelmente. Encontraram na corrida. É. Um caminho diferente. Né. Sim. Tem muitas pessoas que entram. Pra. É. Fugir. Como eu falei. Né. Eu já corri pra emagrecer. Eu já corri pra sobreviver. Hoje eu corro porque eu gosto. E quero bater recordes. E quero conhecer lugares diferentes. É. É um outro momento. Né. Agora. Isso que você falou. Né. De perguntar. Né. Eu. Acho que todo ser humano. Quando passa por um momento difícil. A gente se pergunta. Por quê? Por que eu? Por que isso tá acontecendo comigo? E é muita. É. E quando as coisas boas acontecem. A gente não se pergunta, né? Por que eu? É só num momento ruim, né? Porque, exatamente. Porque num momento ruim, a gente acha que não é merecedor. A gente não é. E é. Por que não? Por que não com você? A morte, a doença só pode acontecer com amiguinho? Com você não. O desemprego? A um filho mal educado? Os problemas todos só podem acontecer no vizinho e na tua vida? Não. Você é um ser tão iluminado e tão perfeito que não é isso. Na vida de todos nós. Todos nós vamos. Todos vão ter dificuldades. Só que, como eu te disse, em algum momento, você vai virar e vai falar, eu vou usar, eu vou fazer desse limão uma limonada, ou eu vou ficar amargando isso aqui pro resto da minha vida? A maioria das pessoas amarga. A maioria, a maioria das pessoas não consegue encontrar uma saída. Não consegue encontrar aquele momento, porque todos nós temos escolhas. Todos nós. Direito ou esquerdo? Todos os dias. Tempo todo. Tempo todo. Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Direito ou esquerda? E, dependendo da escolha que você fizer, isso vai te levar pra outros caminhos, né? E eu acredito que as dificuldades, elas vêm pra ensinar. Pra mim, ela veio. Eu jamais vou agradecer. Virar pra doença, virar pra tudo que eu passei e falar, nossa, obrigada. Uau! Se eu não tivesse passado por tudo isso. Não vou agradecer. Aconteceu. Que bom que eu consegui sair dali um ser humano melhor. Ser humano melhor em todos os sentidos. E, às vezes, o bom desse podcast, de a gente conseguir falar aqui, é que isso eu não consigo passar na rede social. Porque é muito rápida. Há poucas, umas duas semanas, eu abri lá a caixinha de pergunta. E teve um rapaz que ele primeiro elogiou o trabalho, papapá, rapaz, e depois ele perguntou assim, você não se sente culpada por viver tantas coisas assim, né? E como assim, sabe, tipo, querendo dizer, eu não lembro exatamente como ele colocou em palavras, mas querendo dizer assim, você não se sente culpada em viver os seus sonhos? E é muito louco, porque existe isso, que como se viver bem e se viver os seus sonhos fosse algo pra você se culpar. E você não tem que se sentir culpado por ir atrás daquilo que você quer. Porque o teu coração tá berrando pra você. O teu caminho é esse. No fim da vida, você vai se questionar o porquê que você não escutou o teu coração. No fim da sua vida, você vai querer olhar pra trás e falar assim, você, a pergunta que você vai ter que responder é, eu fui quem eu nasci pra ser? Olha que séria essa pergunta. Eu fui quem eu nasci pra ser? Todo tesouro, tudo aquilo que foi dado a mim, eu usei de forma correta isso? Eu fiz o meu melhor. Quando eu estiver acabando, tá fechando ali as cortinas. Você vai ter feito o teu melhor, a tua entrega maior ali? E é isso. Eu vejo que a maioria das pessoas preferem se esconder atrás de um trabalho que não agrega em nada. De casamentos ou relações que não agregam em nada. Quantas pessoas não vivem casinhos, coisinhas assim, tendo um relacionamento, sabe? E não tem a coragem de falar, eu não quero mais isso, então eu tenho que ter coragem pra viver outra coisa. E isso se coloca na maioria como culpa. Então, se você vai correr e se você vai treinar, é quase que como errado isso, sabe? Não é pra maioria, não é pra todo mundo, mas algumas pessoas têm isso, assim, como se isso fosse uma coisa... E não é, gente. Seu tempo é limitado. Eu lembro disso todos os dias. Meu tempo é limitado. Eu vou fazer aquilo que meu coração diz que é pra eu fazer. Ele é meu guia. Ele vai me guiar pro caminho certo. E é muito interessante que tudo isso daqui me guiou pro caminho certo. Porque eu poderia ter desistido, mas o sonho de atravessar essas linhas de chegada me mantiveram viva. Me fizeram ter fé. Porque, no fim das contas, eu tive ali fé de que, calma, as coisas vão se solucionar. O bem e o mal. Era uma briga ali. O bem e o mal. O mal fala, não, não tem saída. Não tem saída, tá ferrado. Ferrou. E o bem falando, calma, respira mais um pouco. O bem e o mal brigando ali. E eu segui o caminho, sabe? E tudo isso daqui me levou, inclusive, né, em relação, por exemplo, a minha filha. Ai, você, de jeito nenhum. Zero culpa. Zero. Zero. Por quê? Porque ela tá maravilhosa. Tá estudando na escolinha dela. Foi um processo difícil pra ela também, mas graças a Deus eu consegui fazer com que ela passasse por isso. E se, sabe, isso tudo me fez seguir por esse caminho. E só eu sei. Então, de repente, as pessoas olham pra fora e falam assim, ai, eu lembro uma vez que teve uma moça que escreveu assim pra mim. Como eu falei, quando você se expõe na internet, você vai escutar coisa legal e coisa que não é legal. E eu lembro uma vez que uma mulher escreveu assim pra mim. A gente já tava namorando, eu e você, e ela primeiro falou de você assim, sabe? Tipo, ai, ele é muito feio, uma coisa assim. E eu fiquei, mas eu falei, eu falei, oi? Você é louca? Eu já dali, falei assim, meu, vai cuidar do teu marido. Eu vi que ela tinha marido, filha. Você vai cuidar do teu marido. Teu marido é o quê? Teu marido é horroroso. Eu falei, você tá louca. E aí depois, não satisfeita, já devia, na verdade o erro foi meu, devia ter bloqueado dali. Aí teve um outro momento que ela escreveu assim, ai, mas agora você devia levar sua filha pras corridas também. Só que assim, linda, você não conhece a minha vida. É o meu trabalho. Isso aqui, eu vou num dia, corro e volto no outro, produzindo conteúdo. Não é que eu vou lá e falo, não, agora eu vou descansar em Nova York. Não, é chegar e ó, já vai pra feira, leva a câmera, tira a foto e tatatatatata. E é mais de cinco horas ou mais, ali ó, você chegou do aeroporto e vai, né? Só que assim, na época eu fiquei com muita raiva. Hoje é diferente. Eu viro e falo assim, você não sabe da minha vida. Fim e bloqueio. Botão bloquear é maravilhoso. Você vai lá e tuf, bloqueei, acabou. Você não sabe da minha vida. E é aquilo que eu falo. Quantos boletos você pagou pra mim esse mês? Você pagou a escola da minha filha esse mês? Três pau e meio. Tá afim? Te manda agora o boletim aqui, entendeu? Colégio de harmonia. Vamos lá? Pá! Entendeu? E no fim, acontece que isso é... Quando você tem essa consciência, você é um ser humano livre. Você vive de acordo com a sua... Com aquilo que você quer viver, entende? Então, por isso que eu falo, começo o dia agradecendo e vou dormir agradecendo. Fiz todos os dias da minha vida. E eu tatuei aqui, ó. Duas horas, 55 e 38. Falei que eu ia tatuar. Tatuei. Seu tempo é limitado. Depois de Tóquio, você vai tatuar o quê? Tóquio? Não, já me falaram. E quando você bater esse tempo, você vai riscar e vai... Não, vai ser isso aí, né? Não, eu acho que nunca mais... Eu acho que não, né? É assim, eu não acho que eu consiga fazer abaixo disso, porque fisicamente eu sei os meus limites, né? E talvez se eu me esforçasse mais, eu faria, mas muito depende. De novo, o que eu quero, se tiver dentro de mim essa vontade, vamos lá. Mas não tá. Eu tenho consciência disso. Pra mim, essa maratona vai vir pra encerrar um ciclo e sabendo que eu me tornei, que eu nasci pra ser. É forte isso, viu? É bem forte. E é isso. É isso, pessoal. Essa é a história da Val com as majors, né? Então, essa história a gente vai continuar contando aqui no canal. A gente vai falar muito sobre maratona nos próximos... Tá só começando. Nos próximos dias, nos próximos meses, né? Já pode contar a próxima que a gente vai fazer? Só quem tá aqui vai saber. É verdade. Só quem chegou até aqui. Só quem tá aqui agora vai saber. Pode contar? Acho que pode. Então, eu vou contar. Gente, atenção. Você que está aqui, se emocionou, chorou. Você chorou? Você chorou? Eu chorei. Quem foi até aqui vai saber que nós vamos para... Maratona de... Onululu, no Havaí. Nós vamos correr agora. Antes de Tóquio. A gente tá falando Tóquio, Tóquio, Tóquio. Agora, dia 11 de dezembro, nós vamos correr a maratona. Estamos treinando pra isso. De novo, recebemos um convite do nada. O telefone tocou. Falou assim... Galera, vamos pra Onululu? Pro Havaí. Pro Havaí? Bora? Vamos. A gente já falou, vamos, Amul. Vamos, vamos. Tô treinando já. Estamos treinando, fazendo nossos treinos longos. E eu vou correr com você. Será? Não. Acho que não. Vou. Correr do seu lado. Você vai mais rápido. Você tá treinando melhor. Não, eu vou do seu lado. Não tenho pressa. Eu estou gordito e cansarito. Não, eu vou do seu lado. Acho que vai ser uma maratona muito bacana pra ir correndo com você, trocando ideia. Vamos parar, vamos tirar foto. Vamos parar e tirar foto. Tipo Disney, para pra tirar foto com pateta. É a única. Você sabe que a maratona de Onululu é a maratona mais lenta dos Estados Unidos. Ah, porque a galera para. Se eu não me engano, não tem tipo limite ao negócio. É, a pessoa vai. Quem quer que vá almoçar, come lá um sanduíche de Spam. E volta. E volta. Não, eu vou... Vai ser uma maratona assim... É a quarta maratona com mais pessoas, né? É, ela é a quarta maior dos Estados Unidos, só que é a mais lenta na média. É a mais lenta porque as pessoas vão parando, vão curtindo. É. Vê ali um lugar bonito, tira uma foto. É, vou fazer uma live, quem sabe? Uma live no ano da prova, né? É, e eu estou muito animada com essa prova. Antes de toque ainda. Eu acho que o negócio mais legal do Tênis Certo é que a gente gosta de contar as histórias, né? Sim. A gente faz os reviews dos tênis, mas quem acompanha o Tênis Certo há sete anos sabe que a gente conta muitas histórias, de muitas provas. Gosta de contar a história de outros corredores também. E as nossas histórias, né? É, e o meu perfil pessoal, eu falo muito todos os dias sobre treinamento, né? Todos os dias, você vai lá, todos os dias eu estou lá fazendo meus treinamentozinhos para encarar essas provas. E é legal que a gente leva pessoas com a gente, né? Com certeza. Então, às vezes eu recebo mensagem da pessoa, ah, eu não ia treinar, mas aí eu vi que você foi, eu estou indo. E eu tenho certeza que isso não leva pessoas só a linhas de chegada, mas a linhas de chegada em trabalho, a linhas de chegada de saúde, né? Porque no fim das contas, tudo é saúde, né? Você desenvolver as suas capacidades e se manter cada vez mais saudável. Pessoal, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Todas as sextas-feiras nós teremos podcast, não só comigo e com a Val, mas também a gente vai trazer outros convidados. Siga a gente no Spotify para você ter uma companhia aí no seu longão. Eu adoro correr ouvindo podcast. Essa aqui é a terceira temporada do Tênis Certo, a gente já teve formatos diferentes. E eu espero que vocês tenham curtido. compartilha, fala assim, ó, agora o Tênis Certo está com um podcast novo e está bem bacana, né, Val? Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua história. Você gostou? Gostei, gostei. Lindo. Quantas vezes eu já escutei a sua história, mas continua sendo uma história emocionante aí para todos nós. Sim, verdade. Ok, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu, Val. Abraço a todos. Tênis Certo.